Quer dizer, eu tenho como comprovar trabalho, eu não fico só falando, 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 eu tenho trabalho a mostrar, agora tem gente que fala que combate a corrupção e não faz bosta nenhuma, só sabe falar, e tem uns aí que estão se lançando aí, que pelo amor de Deus, que todo mundo sabe na polícia que é mais sujo que pau de galinheiro, e vem falar pra mim que tá combatendo a corrupção, tá combatendo porra nenhuma rapaz, outro dia eu fui fechar um desmanche aí, veio um cara, um bam, 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 ah, eu sou fulano de tal, eu falei, e daí? E eu sou o delegado Palombo, foda-se você, irmão, vou fechar essa mel, mas eu tava lá com o general, e aí, mano? Sabe quando ele sossegou? Porque ele não queria que eu fechasse, quando eu falei assim, ó, o senhor tá sendo gravado aqui pelo microfone da rede, TV, operação de risco, ele quase desmaiou, caiu pra trás, entendeu? E agora vem se lançar aí falando que vai contra o sistema, vai pra puta que pariu, meu irmão. Palombada deles, irmão. É, a parada aqui é sinistra. Vai que vai, irmão. Palombada deles. Eu tô só aqui, ó, fazendo escola, só anotando. Não, é foda, cara, porque, cara, sabe qual é a coisa? Você foi fechar o quê? Fechei o desmanche. E tinha o quê? Ó, eu não sei se é verdade, mas parece que os ladrões ali da região fizeram uma aposta. Nossa. Quem ia chutar a bunda de quem? Ah, o cara vai chegar aqui, vai mandar o Palomba embora, ele vai enfiar o rabo entre as pernas e vai sair. Falei, não saio, vou apresentar a ocorrência, faço o que o senhor quiser, mas eu não saio daqui, eu tô certo. Tem uma porra de um carro roubado aqui, você quer que eu vou pra casa? Não, mas eu tava lá, quis fazer aquela pressão, né? Sutilmente, mas eu já entendi o que ele queria. Mas quem tava fazendo isso? Um polícia? Não, um cara do alto grau da polícia. Ah, tá. Entendeu? Que hoje tá se lançando candidato. Depois vem falar pra mim que é contra o sistema. Ele sabe o que eu tô falando. Se eu mexer muito o saco, eu vou falar nome. Então vamos mudar daqui. Tem a galera que já copiou aí, tem uns aí que já copiou aqui o vídeo. Deixa de falar. Tchau, tchau.